Ouvir é tão importante Do que tocar Fica muito eletrônico Vai ficar um show meio que o DJ Vai mais guitarra no show da Anitta Anitta não é funk, Anitta é pop Ser versátil me ajudou A trabalhar com diferentes estilos E viver de música Hoje a entrevista é com o Dudu Pode chamar de Dudu? Com certeza Dudu Castilhau Dudu, fica à vontade Eu sou fã de você, cara É legal que todos esses meus amigos que eu estou entrevistando Eu conheci da internet Eu vi uns videozinhos que você filmava Ficava louca no timbre As levadas, eu gosto muito de pop Dudu, se apresenta aí para o pessoal Que ainda não te conhece Quem é tu, rapaz? E aí, galera, beleza? Obrigadaço, Ju, primeiramente Imagina Felizassem Poder trocar essa ideia Guitarrística, né? Musical Enfim E me chamam Dudu Castilhau Guitarrista já há alguns aninhos E amigo da Ju Que massa Tem quantos anos, Dudu? Eu tenho 29 Vou fazer 3.0 esse ano Esse ano não conta, né? Esse ano não está contando a idade Poxa, é verdade, né, cara? Putz Mas vamos nessa Deus é bom E me conta como que foi essa história Quando que você entrou na Anitta Como que foi esse processo Eu sei que o O outro Castilhau O tecladista maravilhoso Diretor musicado Teu irmão É Meu irmão Meu pai 2 É, a gente Eu se trovei com ele No DVD do Dilcinho Que ele estava fazendo lá Também Pô, que massa, cara Eu assisti lá Pô, bacanaça Então, Ju Eu entrei na Anitta Foi em 2013 Né, a convite do meu irmão Porque ele recebeu o convite Para assumir a direção E ficar à vontade De montar a banda Que ele quisesse Sem levar quem ele achasse Que ia, né? Que ia ter o perfil do trabalho Tanto do som, assim, né? Para agregar Aí eu tocava Com a Perla Na época Eu tocava com a Perla Eu tocava com a Perla Desde 2011 Eu estava naquela transição Do gospel Do secular Para o gospel, né? Aí Eu era da banda dela Aí Ele, cara Falou da Anitta Pô, todo mundo conhecia a Anitta Na época Do Show das Poderosas Estourou no Brasil Aí Ele me chamou, cara Me fez um convite Aí eu falei Caraca Fiquei meio assim, né? Era uma coisa nova E tal Mas Já era estourada Nacionalmente E tal Pô, aí Cai dentro Partiu com ele lá E já foram sete anos Pergunto como que a galera entrou E eu gosto de enfatizar também Como que você permaneceu na gig Porque, assim Por mais que seu irmão Te indicou Não existe isso, né? Você tem que fazer Um montar Você tem que Entregar E E para quem não está familiarizado Cara O pop no ao vivo É uma das coisas que eu mais divirto Porque você escuta A versão do CD É uma coisa A versão do ao vivo Normalmente você tem que É um outro processo criativo Para deixar o som mais orgânico Você escuta o show da Anitta Eu vi vários shows Do Planeta Atlântico Tem umas quebradeiras Eu estava no Rock in Rio Tem umas quebradeiras Tipo Igual os pops gringos Assim Você vê show de Justin Timber Batera no Rock in Rio Batera, pô Monstro, né? Exatamente Exatamente O último O último A decidir o que eu vou fazer Porque nos discos Tem uma batida Sempre tem uma batida Um bumbum Um baixo synth Então Mas não tem guitarra Eu vou ter que inventar Uma coisa ali, entendeu? O baixo já pega uma parada Meio caminhada ali O baixista O baterista Claro que O diretor O Rafa Ele faz os arranjos Ele faz a adaptação Para o show Mas Não descaracteriza a música, né? A música é um jeito Vai ter que ser um reggaeton E vamos tocar reggaeton Respeitando os arranjos A introdução O meio O fim Só que não tem guitarra Então Eu meio que peguei Já essa fórmula De ser o último A me aplicar Quando o batera Decide O baixo fecha Aí Que eu me defino Entendeu? Ah, tá Não sei o que Não sei o que Ah, o baixo vai fazer isso Eu vou dobrar isso com você O batera desdobrou Vou usar um trêmulo Uma modulação Uma coisa mais Breakdown Assim E vou Vou me adaptando Mas É muito legal, né? E Muitas das vezes A gente aprende A música no palco Não aprende a música no palco Mas a gente toca no palco Não tem um ensaio Para tocar um single Não teve ensaio Estúdio Não É passagem de som Vambora No último show Do final de semana Já está tudo certo Não tem nem como parar Tordê, né? Eu estava começando isso Com os outros meninos De como é que as coisas É assim De É Você tem que lidar Aprender A fazer e pronto Às vezes não vai ter ensaio Não vai ter noite Para você tirar Vai ter que tirar no hotel Vai ter que tirar no camarim Vai ter que O nosso trabalho Para permanecer na giga É mais resolver esses problemas Que vão aparecer Problemas, entre aspas, né? A gente apresentar uma solução Melhor Nosso trabalho é apresentar Sempre uma solução Do que a gente De fato está tocando ali, né? Exatamente Sempre está disposto A somar, né? E tem que ter Tem que ter o baile, né? Tem que ter A malandragem Para Para somar para o trabalho Sem atrapalhar O que O cantor está acostumado a ouvir Entendeu? Obrigado Então é sempre uma preocupação E assim, cara Não sei se Você também deve ser assim A música lançou Todo mundo toca ali Direitinho Organizadinho A música já está um mês na rádio Já nem mais música nova A gente começa a fazer As fuleirazinhas Aquelas fuleirazinhas bacanas Aquela identidadezinha Nossa ali Aquela coisa do baile Tem uma pausa na música Todo mundo quer tacar nota ali Todo mundo quer Um slidezinho Exatamente Todo mundo quer assinar ali Aquele buraquinho ali Mas Mas Claro Que isso é depois de tocar E tal Está bastante à vontade Na música, né? Aí a gente vai fazendo Se divertindo um pouquinho também E a galera Acho que até fica Eu falo isso porque Para a gente já é óbvio, né? Mas muita galera Que acompanha o canal Que não trabalha profissionalmente Fica meio perdida Pô Vai mais guitarra no show da Anitta Anitta não é funk Anitta é pop Vai ter guitarra E cara, você vê Qualquer show da Anitta Que você colocar aí no YouTube Tem bastante É drive comendo solto No refrão Eu vejo ali É umas modulações bonitas Que você faz Você faz violão também Mas a criatividade do pop É algo que, cara Eu adoro Eu piro nesse lance Como que eu vou colocar Uma guitarra Numa música que não tem guitarra Mas você tem que passar Que nem você falou Já tem VS Às vezes já tem teclado A sua essência É trazer o peso da guitarra Não é roubar O instrumento de cada Não é roubar Fazer uma cama igual do teclado Não É você trazer A agressividade da guitarra Numa música que não tem guitarra Exatamente Exatamente Foi o que o meu irmão Até Ele me chamou na época Mais por causa Dessa característica Eu sou cristão Então sempre toquei pop rock Na igreja Eu vim na oficina G3 Os outros com 4x1 Então era sempre Coisa de pop De guitarra ali E a referência Que quando ele Foi convidado Para ser diretor musical Era para se Transformar essa coisa A pop Tipo a Katy Perry Sempre tem que ter A guitarra assim Para deixar Aquele sabor pop Na música Então Até a Demi Lovato A gente assistiu Lá no Rocker Rim Em 2018 Em Lisboa Tu ouviu o disco Cara Tu vê do show Com guitarra Fiquei maluco Então É uma parada Tipo Para usar mesmo Para ter guitarra mesmo Entendeu? Não é para Camuflar não Pode ir Porque o live Tem essa parada Do rock Então Ele deixa Claro que tem que ter Um senso Obviamente Mas Match Drive ali Dobra nos reflões Quando cresce E dá Dessa sensação Boa Para o ao vivo A guitarra Se ficar muito eletrônico Vai ficar Um show Meio DJ Se tirar Os elementos Orgânicos A guitarra Bateria O contrabaixo Aí Então Essa soma Do eletrônico Com os instrumentos Orgânicos É que Dessa característica Bacana Do show Danilo Que tem diferenças Dos gringos Também Se eu não me engano Antigamente Eu gosto muito Da Demi Lovato Mas eu não sei Se estou falando certo Antes era Acho que o baixista Dela O diretor musical E se eu não me engano Nessa nova turnê Estava sendo guitarrista E eu estava assistindo Cara Solo de guitarra Tipo Mas é muito Só que é É muito Os momentos Que pedem Ali Nas quebradeiras Que pedem Independente Do estilo musical Não é que Taca drive em tudo Mas A essência É a mesma É trazer uma energia Mais pra galera Que está assistindo É trazer o peso É ver o show Da Ivete Cara Exatamente Se eu não me engano Era três Percussão Tinha um aqui Um aqui Um aqui Olha Quatro É três ou quatro E no refrão O guitarrista Está tacando drive Nossa É incrível Eu separo Dá um peso bacana O cara faz um groove Com coros Eu falei Cara como assim O cara está fazendo um groove Com coros Tipo Meio referência do Michael E depois tacava drive Isso era Jaguar ainda Na época Incrível É uma puta aula Exatamente Normalmente Normalmente Quando o artista pop Está começando Demora até ter o processo De ter a banda completa Normalmente começa o artista E o DJ Porque tem o balé Tem uma equipe Que é muito essencial Para a galera mais pop E um dos primeiros instrumentos Que entram Depois que tem o DJ É o guitarra Tipo assim Começa DJ e guitarra Justamente porque a gente Tem um poder de criar Essa dinâmica Muito massa na música Mesmo não tendo bateria Simplesmente como você falou Colocar um drive Colocar um tremulo Colocar um pica-pau Algumas coisas assim E Cara, o que você acha O que foi Porque se a gente Não aprende escola Não aprende Ah, você tem que colocar Um pica-pau nesse momento Para preencher Qual que foram As suas aulas Assim, para você Ter essa percepção Você foi buscando Referências de artistas Grandes De shows Como que foi essa parada Para você? Cara Uma coisa que eu sempre falo Com meus alunos É Ouvir É tão importante Do que tocar Né Você está com instrumento Praticando exercício Tal Cara, mas o escutar Você Escutar mesmo, né Sentar Para ouvir Para assistir um DVD Um show Hoje o YouTube Tem todos os shows Bacanas Netflix Então Eu creio que Acaba Tornando orgânico Quando a gente A parada já entra No nosso subconsciente Entendeu? De tanto você Ouvir o Michael Jackson O O O que os Jackson Faz O O que os Jackson Você vai fazer o pica-pau Quando a parada Groovar A cabeça já vai Automaticamente Para aquele riff Para aquele Para aquela forma De se aplicar Entendeu? Então Eu falo Cara Se alimenta Bebe bastante Dessa fonte Do pop Dependente do estilo Que o rapaz Estiver trabalhando Tem que ouvir bastante Porque É referência Né Você vai ter referência Tem uns guitarristas Que são referência O Paul Jackson Jr É referência O cara grava Todo mundo Entendeu? Tem a onda Do funk Do groove Warren Bullock Tem um programa de televisão Que o David Sanborn Fazia Que o Theo Djavan cantou Ele dobrando a melodia Em oitava Assim Tocando o asa Do Djavan Cara Isso é uma aula Eu escutava essa música Quando ela Tinha uns 18 anos Toda hora Ficava num louco Assim Então A técnica A gente entra Na sua cabeça Entendeu? Então Eu creio que É ouvindo Que Você Vai ter uma referência Para se aplicar Naquele determinado Estilo ali Já é na música De um jeito Aí tu pô Vou usar um poros Quando Dá um relax Uma modulação E eu creio que Só ouvindo mesmo Que você vai Conseguir aplicar E depois tu vai ter Tua identidade Vai colocando O seu jeito Entendeu? Eu creio que o caminho Seja esse Eu falo muito que Eu dou o exemplo Do intercâmbio A galera que Faz anos Oito anos Para aprender Falar inglês fluente Aqui E a galera Que vai para gringa Vai sem falar nada Em um ano Está falando fluente Porque Cara É de manhã De tarde e de noite Só consumindo aquilo E a música Eu falo que é muito parecida Com o idioma A gente tem que Treinar o nosso ouvido Se está de manhã Vai tomar banho Vai se arrumar Vai arrumar Fazer faxina Na casa Coloca a música Para trazer essa E não só um estilo musical Para a gente Eu pelo menos Eu descobri Que ser versátil Que me ajudou A trabalhar com Diferentes estilos E viver de música Trabalhava com sertanejo Ia para o pop E você Imagina que é a mesma coisa Porque a Anitta Ela veio do Mais funk Depois teve uma parada Mais pop Teve uma onda Mais latina E teve o reggaeton E você vai ter que Se adaptando Saber surfar Em cada estilo Exatamente E o segredo É ouvir Não tem jeito Ouvir Curtir ali Tocar Tentar tirar Até agora Eu estava ouvindo Um sertanejo Para tocar Para gravar Aqui Um dos single gospel Aí tem as coisas Dos violões Das dobras Aquela bachata Tem aqueles pontinhos Na melodia Então é intercâmbio Você tem que ficar ouvindo Aí graças a Deus A gente tem O Youtube Para ajudar a gente Com um monte de disco A galera ensinando E tal Como funciona E assim É buscar Cara Tem que buscar Que você vai acabar encontrando Melhorar O teu playing Dependendo do estilo Pô Disse tudo Disse tudo E eu falo Muito dessa A ideia Dessa entrevista Veio porque Eu percebo Muita galera Achando que Para entrar Numa gig grande É porque Não é algo Anunciado Não é tipo Vai ter um post No facebook Falando Anitta Está procurando Um guitarrista Parece que é um portal Que ninguém sabe Que só poucas pessoas Vão entrando Nessas gig grandes E aí eu falo Para matar Curiosidades A galera Porque muitas vezes As histórias Se repetem Praticamente Uma pessoa Que conhece Outra pessoa Que indicou Para a pessoa Ou mostrou Um vídeo E tudo mais E eu fiquei curiosa O processo Tipo Quando O Castelo Chamou Teu irmão Você Precisou mandar Um vídeo Para mostrar Ele toca Ou foi um processo Natural no ensaio Mesmo Dela olhar Porque por mais Que é ele Que direciona Você tem A aprovação Dela Tem a aprovação Da galera Aqui do escritório Envolve muita gente Para de fato Falar assim Não Tá De fato Você tem que estar Resolvendo Você tem que estar Aqui mesmo É isso mesmo Como que foi Exatamente Foi isso mesmo Chamaram ele Ela Na época Acho que ela Ela Tava meio insegura Porque ela Tinha uma galera Que trabalhava com ela Antes Daí mudar Algumas peças Aí teve Cara Teve uma audição De geral Ficou na época Acho que O percussionista O saxofonista E o baixista Era o Lucas Lima Né? Luquinha Exatamente O Lucas No calcão Com a gente Olha o lance Da versatilidade Aí Exatamente Luquinha Meu irmão Zasca É o maior presente Trabalhar com ele Toca demais Exatamente Aí foi nesse processo Aí a Lanissa Foi Rafael mostrou As adaptações As introduções Foi Uma audição Da banda Assim Ela gostou Adorou Né? Tinha Tinha Os interlúdios De uma música Para outra Né? Que as músicas Legal E tal Ela gostou Bastante Aí ficou Mas teve sim Rolou sim Os empresários Lá Ela E todo mundo Olhando Tocando Vambora Seja o que Deus quiser Graças a Deus Deu certo Tem dado Até ruim É Porque tipo assim Cara Envolve muita gente Né? E por mais que O Castiló Criou o arranjo Mas a Anitta Porque é uma galera Que tem Tem o diretor Ali do balé Que também tem A identidade da Anitta De como que vai passar E conversa Música O balé Conversa Aí tem a identidade artística Qual que é a imagem da Anitta Tudo isso Meio que tem que conversar Né? Exatamente Todo mundo está no contente Se você conseguir agradar a todos Ali Eu acho que é isso Que é a parte mais difícil do trabalho Na parte de tocar A gente está se divertindo Um pouco Exatamente Eu acredito que o processo criativo Ele dá mais trabalho Né? Porque depois de pronto É só você executar ali Com a atenção Que é mais fácil Agora o processo criativo Né? Na época até do 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 Desses shows que ela faz Do Rock in Rio A gente tem o Planeta Atlântico Né? Que aí Ela 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 brifa tudinho Né? Tanto pra Pra coreógrafa Quanto pro Rafa Aí ela Tipo Sai tudo da cabeça dela Eu quero isso aqui Eu quero não sei o que Ela fala tudo A luz A roupa A introdução de bateria Ela Entendeu? Aí a galera Não Ela é bastante É legal quando o artista Envolve ali, né? Não Ela bate no peito Ela sume total Aí Ela delega Desordem Então Ela confia extremamente No Rafa Na Ariely A coreógrafa Aí graças a Deus O time tem dado certo Pra caramba Né? A banda pega Já meio que tudo Pré pronto, né? Tipo A forma é essa A introdução é essa Vai acontecer isso Isso, aquilo Aí A gente vai colocando Vai colocando a nossa identidade Vai dando nossos palpites De como se aplicar A guitarra Drive aqui ou não Né? No finalzinho Posso fazer uma melodiazinha ou não Aqui eu vou fazer o violão Né? Eu que meio que decido as coisas Falo pro Rafa Claro Seria legal que esse Seria um violão melhor Do que a guitarra Vai somar mais Que A gente deve O nosso ego de lado Né? Nosso ego de guitarra A gente deve De lado Tipo Como que a gente vai servir A música ali, né? Como que a gente vai Entregar pra De fato Ela que é artista Brilhar ali no momento Ou a galera que é O break do balé Como que eles vão brilhar ali Naquele momento E por aí, né? Cara, exatamente Exatamente E o bom de tocar a canita, cara É porque ela é versátil Pô Ela gravou uma bossa nova, cara Naquele projeto A Checkmate O Will I See You Pô, cara Música linda Pô, era muito bom Tocar essa música, cara Então, tipo Caraca Então Era um show Bastante versátil, né? Ainda mais agora Com um monte de canção em inglês Daí tem agatom E tem o de funkão no final Não, e assim Se ela fala assim Amanhã no show Por mais que é uma artista pop A importância da gente ser versátil Se ela falar Ó Eu quero pro show Daqui duas horas A gente vai tocar reggae Ou a gente vai tocar A música que toca lá na Arábia Cara, você vai ter que Tipo A gente, né? A gente tem que Tá? Vamos aprender Tem que se virar no estrela Pesquisar Não tem isso Ah, isso eu não toco Não, cara Exatamente E no início, cara No início eu vou te falar Que agora ela Já tá mais tranquila Em relação a isso Mas no início Ela é tipo A cidade tal Aí Pô, aqui A galera gosta muito De sertanejo Vamos cantar aquela Do Cristiano Araújo Ou aquela do Aí tudo Jorge Mateus Caraca, mano Não sei o que Correr atrás Correndo montando base Ainda tem Acho que era o mais difícil Porque tinha um clique Aí tinha aquelas coisas Aí você tinha que Correr atrás Pra saber da harmonia ali E o violão A gente Certanejo É coisa de violão De máscara Melodia No início No meio No fim Caraca Poxa Foi isso que me deixou careca Eu trabalho com um artista Que toca Que nem o Falcão Ele toca Ele tem a noção Ele gravou as guitarras Do disco e tal Ele Por mais que às vezes Ele não sabe executar Ele sabe muito O que ele quer na guitarra Então ele me fala Às vezes Sinais de código Ó, faz aquela zoeirinha Faz aquele Fran Faz aquele isso E eu já vou me ligar No que ele quer Mas quando eu trabalho Com artistas Que não tocam Eu sinto que é muito mais difícil Porque você tem que Pelo menos assim Principalmente as artistas pop A Day que eu toquei A Julia Que não toca de fato Mas ela sabe o que querem E vão falar com você Do jeito dela E tipo assim Ó, eu quero que você faz um Que precisa de um negócio assim E faz com o corpo mesmo Ou canta E você tem que sacar O que é aquilo E de fato, realmente Eu me pego Como que aquilo fica legal A ideia dela Que não é guitarrista Fica E ela Acho que a Anitta Não sei se tem alguma história assim De que Eu imagino que ela É uma mulher muito visionária De produzir essas coisas De um momento Falar Que era um solo Que faz um É muito Eu vou te falar Que lá na Anitta Ela fala muito Em questão De dinâmica De batida Né Ela já falou Com baterista E tal Não, isso aqui não Faz uma parada assim E tal Ela A área da percussão Ela domina mais Do que a parte harmônica Melódica De solo Mas o Rafa É chato O Rafa puxa a orelha mesmo Não, não precisa De soltar a merda Pelo amor de Deus Aí tu Putz, cara Vou ter que fazer Não é Achou Não é isso ainda não Você vai achar É assim Aí tu vai ter que Se achar Quando rola um vreo Não sei o que Tu meio que já pega Mas às vezes Não é isso ainda Não, às vezes Quando ele sabe O que ele quer Ele fala Dobre essa melodia aqui Faz isso aqui Nessa região aqui Beleza Aí mais fácil Aí ele diz Cara Pô, não é isso Né Sabe que falta Alguma coisa Mas ainda não sabe Exatamente o que é Aí a gente vai Às vezes a gente ganha No cansaço Não, fica assim mesmo A Julia Ela que A gente lá também Tem uma parte de direção A gente meio que se conversa Ela que vai assumindo Lá no foco é a mesma coisa Ele que vai dando As ideias dele E E aí a Julia Tem uma coisa Que ela falou assim Uma vez Ela Meu Eu gostei Mas não amei Você pode fazer Algo melhor Assim Aí eu Aí eu A gente tem Uma liberdade Assim Aí teve uma vez Que, por exemplo É muito É comum Quando uma música Não tem Um samba Tanto na harmonia E algo mais percussivo A gente ligar O uau E ficar Só fazer a parte Percussiva mesmo Tocando uma nota Ou outra Isso no pop Aí eu fiz isso Numa música Acho que era mais que nada Que eu tocava no refrão Eu fazia só o uau Aí a gente foi tocar Uma outra música Da Julia Criando arranjo E eu fiz também A mesma ideia Tipo Vou ligar o uau E aqui Aí ela Pô, mas você já fez Isso na outra música Criou uma coisa nova Caramba, Julia E aí de fato A gente tanto tentar Uma coisa nova Vai sempre esperando Ela fala Aí é isso Viu? Viu? Chamei pra isso Exatamente Eu aprendi que Muitas vezes A gente não tocar Também Um verso Não tocar No refrão Vai vir pesado Então não toca Exatamente E lá na Anitta Lá na Anitta É Se o Protus É o coração Da parada A banda Complementa O que tá ali Pra quem não sabe O Protus Eles soltam a base Assim Tipo Vai ter os demais instrumentos Que não tem no palco Uma gravação Ou Violina Alguma coisa assim Né? Só pra galera E a batida Tudo mais É porque Lá na Anitta São quatro músicos O diretor Que é o tecladista Tem o baixista Baterista E o guitarrista Então Às vezes tem uma voz de apoio Que ela mesma Grava as vozes Uma batida de funk Beatbox Os tecladinhos Então O que tá no disco No Spotify Tá tudo ali No 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 Aí Tá lá Então a banda É Complementa isso tudo Então Às vezes tem Né? Não Aqui eu não toco Né? Tem uma música A bola rebola Dela Que cara A gente toca lá No final Todo mundo Né? Quando entra A gente entra Um rock and rollzão E tal Todo mundo Com a guitarra drive A gente só se intua No primeiro tempo Do compasso No final E acabou E aí A música pede, né? E se diverte Pra caramba Não tem que inventar Sacou? Tá ali curtindo E E trabalhei em função Da artista Sacou? Pra não descaracterizar A música Sacou? Que massa Que aula pra mim Aqui também Pô, Dudu Pra gente só finalizar Deixa uma dica Pra galera Que sonha Assim Ou Sonhar Eu vejo a galera Querendo muito Essa banda Tocar com assim Artista famoso Viajar o Brasil todo Já tem muita galera Que consegue tocar Em barzinho E tudo mais Se localizar Mas O que precisa De fato Pra estar com Essa galera aqui O que você Daria o conselho Pra você Ali mais novo Pra galera Como que você Você pode ajudar O que eu falaria O que eu vou falar Pra galera O que eu falaria Pra mim Quando eu Vou dizer Seis anos É estudar Ter bons relacionamentos Tem que ter Bom relacionamento Com a galera Porque É um meio musical Não é questão De interesse não Mas é um ambiente Que você vive Você vai aprender Se relacionando Com outros guitarristas Mais experientes Principalmente Estudar E fazer aquilo Que você ama Se a pessoa Pô Eu quero Quero ser um side Quero acompanhar Cantor E tal Então estuda Cara Os artistas Que estão Os estilos Acho que Viaja o samba O pagode O seitanismo O pop Estudar E fazer um bom trabalho Ter bons Ter bons relacionamentos Como falei Ser ético Profissional Eu creio Que seja Muito importante Ser um cara Bom de se lidar Ser uma pessoa Legal de se lidar Porque a estrada Não é só no palco Exato É dentro de ônibus E é cara amarrada É todo mundo com barco Porque Cedo Vai fora a porra Sacou? Sabe Que olho cheio De remela E é visado Que como Esse lance Do comportamento Pode Tipo assim Cara Se você é um cara Difícil de lidar Que você está estressado Porque você está Sem virar Durante três shows Perdeu o vão Tudo isso Cancela Tudo aquilo Que você construiu Ali Você pode ser um músico Excelente Você pode Pô Criar Interversar De que você não é fácil De lidar na estrada Putz cara Obrigada mesmo Por ter Disponibilizado Um tempinho O seu Sou sua fã Eu já acompanhava No Instagram Mas no Rock in Rio Eu estava lá assistindo O time Você é louca É um time E um bom gosto Muito grande Então obrigado Por ter compartilhado Tudo isso As dicas também Vai servir muito pra mim Obrigada Eu que agradeço você Pelo convite E eu acho muito legal Essa sua iniciativa De a gente poder Falar do nosso trabalho Mas E no meio disso tudo Do que o mundo Tem passado E tal Falar de música E manter Manter isso vivo Que isso não parou A gente continua vivendo Um meio guitarrístico Independente Ter no palco Ou não Ainda existe E vamos manter isso firme Levando pra frente E ajudando a galera Da maneira que a gente puder E tal Pô, que massa Deixa suas redes sociais Pra galera te seguir Eu vou deixar na descrição Mas fala aí Por favor Meu Instagram É Dudu Castilhol Eu tenho uma página No Facebook também Dudu Castilhol E no Youtube Dudu Castilhol Aê, rapaz Calma Castilhol Vai lá Não vai confundir Com o irmão dele, hein Pelo amor de Deus É, meu irmão Meu irmão é É igual O pai O irmão dele É o cara que toca Com o pescocinho Assim Qualquer DVD Você vai ver Que tem um cara Com o pescocinho É o gênio, Rafael Gênio Incrível Obrigadão Viu, Dudu Um beijão Eu que agradeço Ficar com Deus aí Tamo junto Valeu